Olá, muito boa noite a todos. Estamos no ar aqui diretamente da Lagoa TV para mais uma edição do programa Lagoa Mais. E hoje nós vamos relembrar aqui em TAPS os grandes shows que a cidade já teve. Neste sábado, dia 5, neste final de semana, vai ter o show da banda Tequila Baby. Quem não lembra de Tequila Baby? Você que teve a sua adolescência marcada lá pelos anos de 2000, 2001, 2002, 2003, certamente vai lembrar da banda Tequila Baby, que ainda é considerada a maior banda de punk rock do Brasil. Uma banda que lota shows por onde passa. Eu estive conversando com o Duda Calvi, que é o vocalista da banda Tequila Baby, e realmente é impressionante o sucesso que a banda Tequila Baby ainda faz em todos os segmentos. E essa banda vai estar neste sábado no Parador Pub, que vai ser um futuro parceiro nosso aqui da Lagoa TV, grande parceiro nosso também, já foi do Grenal de Mesa, que é um grande parceiro através do Cândido. E você pode aproveitar esse final de semana, aproveitar esse sábado, para garantir o seu ingresso através desse número, que é o 984745656. 984745656. A banda Tequila Baby teve alguns CDs que fizeram um grande sucesso. O punk rock até os ossos é uma faixa que realmente foi memorável. Você que curte o Spotify, tem o Spotify ainda no seu celular, se você digitar ali, ainda consegue acessar esse álbum, que foi o punk rock até os ossos. O Duda Calvi e a banda Tequila Baby fizeram diversos sucessos também com a Orbit Music, e também algumas edições do Planeta Atlântida lotando completamente. E é interessante ressaltar o seguinte, em dado momento da carreira da banda Tequila Baby, chegou a ser gravado um álbum com o Mark Ramone, dos Ramones, que é a principal banda de punk rock do mundo, que é uma grande parceira. E tudo isso vai estar passando neste sábado no Parador Pub. O Parador Pub, que está completando cinco anos, e é realmente uma referência, entretenimento e bons shows aqui da cidade de Tapes, já trouxe acústicos e valvulados, já trouxe chimarrutes, grandes bandas gaúchas, já subiram no palco do Parador, e isso realmente enche a cidade de orgulho. Por isso, no programa Lagoa Mais de hoje, a gente está noticiando a vinda da banda Tequila Baby, como uma grande formação, já antecipando essa agenda cultural que a Lagoa TV protagoniza e sempre coloca para vocês no final de semana, para você já ir fazendo o seu planejamento, fazendo a sua organização nesse grande evento que nós teremos neste sábado no Parador Pub. A partir de agora a gente vai rodar um clipe de como é a banda Tequila Baby, para você que não lembra, para você ir se ambientando, e também uma chamada para esse show deste sábado. E fique atento que a gente vai anunciar no programa de sábado uma novidade que nós teremos aqui em Tapes no dia 23 de fevereiro. Vem aí um pré-carnaval na cidade de Tapes, mas os detalhes a gente só revela realmente no sábado, em mais uma edição do programa Lagoa Mais. E aí galera, aqui é a Duracal, vendo a Tequila Baby, dia 5 de janeiro, Tequila Baby, no Parador Pub em Tapes. Todo mundo lá, feitou! Parador Pub, 5 anos, apresenta pela primeira vez em Tapes, a maior banda de punk rock do Brasil. Tequila Baby Tequila Baby, no Parador. É sábado, dia 5 de janeiro. Ingressos antecipados na loja Tudo de Bom. Movelaria Campos Movelaria Campos, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com.br Contato Movelaria Campos. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480. Música Música Música